Música Funcionários dos Correios protestaram na manhã de hoje contra a sobrecarga de trabalho nos centros de distribuição domiciliar. O protesto aconteceu em frente à agência central dos Correios. Eles reclamam que não há número suficiente de carteiros para atender todo o estado e acabam sobrecarregados. Os trabalhadores querem uma atitude da direção geral, se não ameaçam paralisar as atividades. Os carteiros estão fazendo esse ato público justamente para pressionar a direção da empresa aqui em Alagoas para realizar contratações. Porque hoje o grande problema da categoria, como um todo, é a questão da sobrecarga. É um número reduzido de carteiros para um número cada vez maior de encomendas, correspondências. Isso tem levado a uma sequência de problemas da categoria. Então, a categoria cansou de esperar uma providência por parte da direção e resolver justamente fazer esse ato público para trazer ao conhecimento da população que o atraso de correspondência, os problemas que estão acontecendo em relação aos objetos entregues com atrasos, não é por culpa dos carteiros, mas sim por conta dessa sobrecarga e o número reduzido de carteiros nas unidades de distribuição que tem provocado, assim, um certo transtorno na sociedade. De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios, a reivindicação é justa devido ao crescimento desordenado da cidade. Mas a central Maceió depende de uma orientação nacional. O órgão informou ainda que está previsto para este ano um concurso direcionado a carteiros e atendentes. O juiz da 17ª Vara Civil, Cleber Loureiro, decretou ontem como ilegal a greve dos fiscais de tributos. Ele alega a paralisação abusiva e determina o retorno imediato dos fiscais ao trabalho. Caso a categoria descumpra a decisão, terá que pagar multa de 10 mil reais por dia, além de desconto dos subsídios dos grevistas pelos dias paralisados. Se o exemplo for a greve que aconteceu recentemente da Polícia Civil, a decisão do juiz vai permanecer sem atingir os fiscais de tributos. Como se sabe, o Sindipol fez uma greve, passou sete meses com a Polícia Civil paralisada. Logo no início também houve exatamente as mesmas sanções, mas ninguém pagou multa, nem tampouco alguém teve os dias descontados. E mais uma categoria entrou em greve hoje. Agora são os auditores fiscais da Receita Federal. A repórter Raquel Amorim tem mais informações. Boa tarde, Dresch. Cerca de 70 auditores da Receita Federal aqui em Alagoas aderiram à paralisação nacional. Hoje o Brasil conta com cerca de 12 mil auditores ativos. Eles pedem a equiparação salarial com os delegados da Polícia Federal. Um auditor ganha hoje em média 13 mil e 300 reais e um delegado da Polícia Federal ganha em média 18 mil reais. Neste momento, alguns servidores estão reunidos aqui em frente ao prédio da Receita Federal no bairro do Jaraguá como uma forma de protesto. E eu converso agora com o presidente do sindicato da categoria, que é o José Gonzaga Filho, para nos trazer maiores informações. Boa tarde, Gonzaga. Gonzaga, já existe algum indicativo de proposta com o governo, de ajuste com o governo? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvintes da TV Alagoas. Em tudo na vida, quando acontece um movimento, é porque há uma razão de ser. Nós somos, diante da Constituição, autoridades de Estado, em que é uma situação, assim, muito incômoda para nós estarmos aqui neste momento, nesta situação. Esta situação ocorreu, se deve ao fato de o governo não ter cumprido as diversas negociações que foram tentadas ao longo dos últimos seis meses. Mais de 30 reuniões foram feitas e, finalmente, o governo tem, ultimamente, retroagido em alguns alcances. O movimento não é só pela questão salarial. Há outras situações também a serem verificadas, como a questão do subsídio e outras. Então, há um clima nacional, assim, de muita indignação por parte dos auditores, mas nós temos a certeza que o governo trará uma solução e, muito em breve, nós estávamos esperando que saísse uma sinalização ontem, não saiu, mas a nossa expectativa é que isso dure o menos tempo possível, que é o melhor para a gente e é o melhor para a sociedade. Brecht, você tem uma pergunta do estúdio, pois não? Boa tarde, Gonzaga. Eu gostaria de saber, com a paralisação que vocês estão colocando em prática, as pessoas não correm o risco, por exemplo, de ter a declaração do imposto de renda prejudicado, já que nós estamos no momento exato da declaração. Como é que fica isso? Olha, em relação a isso, é muito pouco provável de alguém ser prejudicado pela não entrega da declaração, porque a entrega da declaração em mais de 95% é feita pela internet. Ademais, nós temos até o final do próximo mês para fazer a entrega e nós esperamos que não dure esse movimento até lá. Então, eu não vejo isso como uma preocupação. E, segundo, o Supremo Tribunal Federal determinou os limites da possibilidade de qual percentual de servidores poderiam fazer parte da greve. Então, nós estamos respeitando o limite constitucional, que seria de 30% das pessoas que estão no trabalho. Muito obrigada, Gonzaga. Voltamos ao estúdio. Drescher. Muito obrigado, Raquel. O ex-governador Ronaldo Leste e a presidente do PSOL, Heloísa Helena, se reúnem hoje, no início da tarde, para discutir uma possível aliança para a Prefeitura de Maceió. Possivelmente, a chapa a ser composta colocaria Heloísa como candidata à prefeita e Ronaldo Lessa como vice. Sei não se vai dar certo, hein? Essa aí eu pago pra ver. Desde o final do ano passado, a licença maternidade para as servidoras públicas do Estado passou de 120 para 180 dias. Junto com os benefícios, a nova lei trouxe dúvidas para algumas mães. Magna teve Beatriz antes da nova lei ser aprovada. Hoje, a menina está com cinco meses. E de férias, Magna ainda corre atrás para ver se consegue estender a licença maternidade de quatro para seis meses. Quando eu fiquei sabendo da lei, ela já estava com três meses de nascida. E aí eu estive na junta médica, solicitei a prorrogação do prazo da maternidade e eles falaram que tinha que entrar com requerimento para poder ser enviado à Procuradoria-Geral do Estado. E eu fiz isso. Só que até agora, a Procuradoria não se pronunciou. O projeto que aumenta o prazo da licença maternidade é de autoria do deputado Judson Cabral. Ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa e a decisão publicada no Diário Oficial do dia 27 de dezembro do ano passado. Segundo a junta médica do Estado, até agora, 88 servidoras já foram beneficiadas com a mudança. Para casos como o de Magna, o diretor de perícias médicas afirma que a Secretaria de Gestão Pública só vai saber como proceder depois de uma decisão da Procuradoria-Geral do Estado. Mas esclarece que as servidoras grávidas a partir de dezembro podem solicitar normalmente o novo período da licença. As que deram à luz a partir do dia 27, o procedimento automático é só vir aqui ao setor, trazer o atestado médico. Geralmente trazem a certidão de nascimento ou então a certidão de nascido vivo. E isso automaticamente é publicado em Diário Oficial. Sem entrar nessa questão, o vice-presidente do Conselho de Medicina de Alagoas considera a extensão por mais dois meses uma vitória da classe médica e principalmente das mães. A ampliação de quatro para seis meses da licença maternidade é fundamental, principalmente no que se refere ao aleitamento materno. As crianças devem ser amamentadas com leite materno exclusivamente até os seis meses. E esse é o maior benefício. Além desses, os laços afetivos da mãe. Hoje pela manhã, trabalhadores rurais bloquearam a rodovia federal BR-101 em Messias, causando um grande congestionamento. A pista, aliás, agora há pouco foi desbloqueada. De acordo com o inspetor Jefferson Santos, da Polícia Rodoviária Federal, os trabalhadores rurais não foram identificados como integrantes de nenhum movimento. A seguir, uma análise do cenário político em Alagoas, depois da decisão do desembargador Antônio Sapucaia em afastar os deputados do mandato. Nós vamos conversar com o cientista político Alberto Saldanha. Já, já, depois do intervalo.